Música Cadê todo mundo dessa cozinha? Achei que fosse estar todo mundo aqui porque está na hora do lanche Geralmente essa hora está todo mundo morrendo de fome e a cozinha fica lotada Estou achando até estranho isso Será que eu estou sozinha em casa? Tá não, Duda, porque eu acabei de chegar Ué, cadê todo mundo? Foi isso mesmo que eu estava falando Não tem ninguém aqui Que estranho Sempre tem um monte de gente aqui Foi o que eu acabei de falar Será que estamos sozinhas em casa? E agora, como que a gente vai fazer? Eu estou com fome E eu também estou O jeito é a gente chamar a mamãe Será que ela está em casa? A mamãe não ia sair e deixar a gente aqui sozinha, você não acha? É, pois é Vamos ver então Mamãe O que foi, meninas? Nossa, até que enfim tem alguém em casa Achei que a gente estava sozinha Porque não tem ninguém aqui na cozinha na hora do lanche Achei muito estranho É que suas irmãs já lancharam e estão lá fora brincando Só vocês duas que estavam estudando e vieram pra cá agora Ai, bem melhor assim, né Alice? É sim, Duda Porque assim a gente fica aqui tranquila E não tem aquele tumulto de gente aqui pra atrapalhar o nosso lanche Nós estamos morrendo de fome, mamãe Estávamos até agora estudando E deu uma fominha Aí nós descemos Foi mesmo, mamãe Prepara alguma coisa pra gente comer? Preparo sim O que vocês vão querer? Ah, não sei O que você acha? Por mim pode ser qualquer coisa Do jeito que eu estou com fome O que vier é o traço Nossa, vocês duas são muito esganadas Mas eu tenho uma ideia e acho que vocês vão gostar Fala o que é, mamãe Fala o que é Que tal se a gente fizesse um rodízio de pizza? Pizza? Sim, eu topo Eu também, eu adoro pizza Mas a gente não come pizza só à noite Sim, mas hoje como só tem vocês duas Suas irmãs já lancharam e estão lá fora brincando Eu posso fazer pra vocês Que legal, eu quero pizza sim, mamãe Eu também, eu também Então vamos fazer sim Aproveitar que eu comprei um kit Estava doido pra estrear O kit que eu comprei foi esse aqui Que é um kit de pizza da Play Doh Olha como ele é legal Vem uma forma de pizza Vem um ejetor Vem uma espátula Um cortador E vem várias massinhas Ele é bem legal Aqui vem o desenho do que ele faz, olha Muito legal Então vamos fazer pizza pra elas Aqui vem a forma da pizza Como eu falei pra vocês Ela é bem grandinha Dá pra fazer uma pizza bem grande Aí aqui embaixo Tem vários moldes Tem champignon Tem, acho que esse daqui deve ser um tomate Não tá muito parecido com um tomate não Mas eu acho que é Tem queijo Acho que é bacon Cebola Tem um monte de coisa aqui Que eu não faço ideia do que seja, né Mas vamos ver Aí vieram também Quatro potinhos de massinha Uma amarela Uma begezinha Uma vermelha E uma branca Veio também Esse ejetor aqui Que ele é todo de bolinha Embaixo, olha Pra fazer o queijo Veio um cortador pra pizza Olha que cortador legal Muito fofinho, né E aqui veio uma espátula Pra poder a gente pegar a pizza Muito legal Então vamos preparar a pizza pra elas Começar espalhando um pouco de massa marrom Na forma Fazer a massa da pizza Igual fazer pizza de verdade Espalhar bem Até as bordinhas Agora vou usar um pouquinho de massinha amarela Com esse ejetor E vou botar o queijo Vou botar aqui Vamos apertar Eita que tá saindo por todo lado Vamos espalhar aqui Que vai ser o queijo da pizza Passei a pizza pra um pratinho Pra eu poder fazer o recheio dela Vou usar esse fundo aqui Vou começar com esse aqui do meio Que eu acho que é o tomate Não sei Não tá parecendo muito tomate não Mas eu acho que é Não sei o que mais que pode ser assim, né Vou botar ali umas duas fatias de tomate Duas rodelas de tomate Vou tirar aqui a outra Prontinho Agora eu vou fazer um champignon Eu não gosto de champignon não Mas elas gostam Vou botar um pouquinho de massinha branca aqui Opa, bem pouquinho E vou completar com essa marromzinha aqui Opa, tá caindo Essa massinha aqui Agora vamos tirar o champignon Olha só que bonitinho que ficou Vamos colocar aqui Mais um pouquinho de massinha branca Vou botar aqui Vamos na marrom de novo Vou fazer agora aqui uma cebola Vou usar a branca mesmo Pra fazer a cebola Aqui eu vou botar mais um Já sai logo Pronto Esse outro aqui eu não sei direito o que é Mas vamos fazer de conta que é um bacon Então vou fazer um bacon pra botar ali Vou botar um branquinho bem aqui no meio E vou colocar o vermelho por cima Olha lá Ficou muito parecido com o bacon não Mas tá bom Acho que tá bom, né? A pizza já tá bastante recheada Será que elas vão gostar dessa pizza? Vamos ver, né? Olha que delícia que parece Vamos levar pra elas Meninas, já preparei a pizza de vocês Agora deixa eu arrumar essa mesa Pra poder vocês lancharem Fiz uma pizza inteira só pra vocês duas Quero só ver se vocês vão comer tudo Vou borrar aqui a toalha Vou colocar um prato pra cada uma Deixa eu trazer isso um pouquinho pra cá, Duda Aqui Talher de vocês Talher de vocês Vou fazer a alícia um pouquinho pra cá também Pra não ficar muito apertada Prontinho Agora vamos ver a pizza Olha aqui a pizza de vocês Nossa, que delícia Ainda bem que só tem eu e você aqui, Alice Nós vamos poder comer essa pizza sozinhas Você é muito gulosa, Duda É que eu tô morrendo de foda, ué Então tá, vamos comer o lago antes que alguém chegue Mamãe, já pode cortar nossa pizza Então vamos lá Deixa eu cortar aqui pra vocês Cortar um pedacinho pra cada um Uma fatia pra cada Vou tirar aqui primeiro Vou botar uma fatia pra Duda Agora vou cortar uma fatia pra Alice Prontinho, meninas Podem comer à vontade Essa pizza tá com uma cara muito boa E tá quentinha E esse cheirinho de queijo Ai meu Deus do céu Eu não tô aguentando Eu vou ter que comer logo Deixa eu dar um pedacinho pra sua irmã primeiro Deixa eu cortar aqui Não vou nem usar a faca não Vou cortar só com o garfo mesmo Toma, filha Tá indo da cadeira, Alice? Toma aqui, Alice Tá boa a pizza, filha? Uma delícia Quentinha e saborosa Ih, eu não vou comer não Calma, filha Deixa eu pegar aqui o seu garfo Deixa eu cortar aqui um pedacinho Da sua pizza Opa Prontinho, calma E aí, o que você achou? Nunca comi uma pizza tão gostosa na minha vida Você está de parabéns, mamãe A pizza está uma delícia E agora? Vocês vão comer toda a pizza sozinhas? Vamos sim A gente não vai deixar sobrar nada E vocês, amiguinhos? O que vocês gostam de comer de lanche? Comer pizza no lanche é muito bom Qual o sabor de pizza que vocês mais gostam? Deixa aqui nos comentários Será que é o mesmo que o nosso? Eu gosto de qualquer uma Mas a minha preferida é de mussarela A minha também Então se vocês gostaram desse vídeo Deixe bastante like aqui embaixo E se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Com seus amiguinhos E de avisar pra eles Que aqui tem vídeo todo dia E eles podem vir brincar com a gente Quando quiserem Um beijo E até o próximo Tchau Vamos comer logo essa pizza Antes que alguém entre E até o próximo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto